Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Débora. Esse tutorial é só para quem está preocupado em como fazer o mapa conceitual e não conseguiu baixar o C-Map, enfim, não tem um programa que seja adequado. Então você pode usar vários outros, nesse caso nós vamos usar o Word mesmo. Você clica em inserir, formas, você escolhe a forma aqui, tem várias formas que você pode utilizar, né? Vou colocar aqui, ó. Clica, adiciona texto, aí você pode colocar teorias de aprendizagem, que é o tema sobre o qual nós vamos falar, né? E como você editar, formatar autoforma, você pode mudar a cor do traço, mudar a cor, vamos mudar a cor aqui, vai, deixa amarelinho para ficar bem tchan. Pode aumentar o tamanho da fonte. Coisa bem simples mesmo, né? Aí você vai inserir formas novamente, para quem tem a versão mais antiga, pode colocar as autoforma, né? Então a nossa primeira, nós adicionamos, é lógico que vocês vão fazer melhor, né? Como eu falo para vocês, esse tutorial é só para quebrar um galho, tá? Então, vocês vão ter aí a primeira teoria, que é o comportamentalismo. Ficou muito grande, né? Diminui um pouquinho, tem como mudar de lugar. Se você quisesse fazer assim, podia fazer, mas não precisa, né? É interessante ficar mais simples mesmo. Então, você vai lá, insere, você pode inserir as setinhas também, aqui, ó. Quer colocar mais, vamos supor que você queira explicar algumas coisas sobre o comportamentalismo. O que você faz? Você vai lá, inserir, né? Vai inserir uma forma. Tá? Vai lá, vai arrumando bonitinho. De acordo com o que você precisa, né? Vamos supor que você precise de algumas formas idênticas, você vai colando, ó. Tão fácil. Inclusive, eu fiz uma síntese, né? Daquela primeira etapa que vocês trabalharam no fórum. E ela está disponível lá no meu blog. Certo? Também lá no fórum de dúvidas. Certo? Também fechando o próprio fórum da semana 1, tá? Então, inserir. Aí você vai aqui nas formas, né? Vai de novo nas setinhas para fazer uma bem simples. Você pode inventar aí, porque aí você vai ter tempo, né? Vai lá, insere outra, né? Clica fora primeiro, né? Para sair. É tão simples que... Aqui nas formas, né? Ah, falaram que eu não quero usar essa setinha magrinha. Então, você pode fazer uma setinha mais gordinha. Por que que não, né? Então, você quer ligar aqui a uma outra, ó. Vamos lá, vamos colocar a forma. Vamos mudar a forma aqui, só para a gente variar um pouquinho. E suponhamos que você vai querer também colocar uma seta diferente. Eu tenho uma coleção de setas aqui para você, ó. Tcharam! Você pode deixar ela mais gordinha. Pode dar uma inclinadinha nela. Olha lá, que bacaninha que fica, né? Formata, muda a cor, pode botar um efeito de preenchimento, textura. Lógico que ficou bem feio, né? Mas é só para vocês terem a noção. Adicionar texto. Aí a outra é o cognitivismo, lembra? E assim vai, né? Vocês podem acrescentar aqui a terceira, mas é só para vocês mesmos terem essa noção de como fazer. E como que é fácil fazer também, utilizando o Word que você tem aí na sua casa. Tá bom? Dá para fazer também pelo PowerPoint. Então, se vocês pegaram aqui o esquema de como fazer no Word, vocês fazem também no PowerPoint. Essa é uma forma simples. Se você dá uma procurada melhor aí no seu próprio Word, você vai encontrar mais alguns recursos legais. Mas é uma forma rápida de a gente resolver o problema. Tá bom? Espero que tenha sido útil. E um enorme abraço para vocês. E um enorme abraço para vocês.